Música Muito carro forte né rapaziada Hoje vocês vão assistir um Subaru Com 600 cavalos A gente tá fazendo essa abertura depois Porque esse carro saiu cantando os 4 pneus E saiu de lado Um Subaru 4x4 saindo de lado Isso você nunca vai ver Parabéns ao dono Vai ter um monte de acelero E você ainda vai ter uma entrevista pra ver o carro E é obviamente o acelero que merece Então bora pro vídeo E não esquece que aquele JT ali tá sendo sorteado Primeiro link na descrição Bora pro vídeo Música 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 E aí, brother, beleza, irmão? Opa, beleza. Cara, como é o seu nome? Rafael. Que carro que você tem? Um Opala, seis cilindros, turbo. Certo. Resumidamente, o que tem nele aí? Só pra saber. É, então, ele tem na alimentação 12 bico, uma turbina S400, um comando pra turbo. Basicamente, é isso aí mesmo. Um alívio de peso bem... É, então, aliviado, diferencial dando a 44, ponta de forjada... Quanto cavalo, mais ou menos? Mil. 968 a última. Porra, caralho, mano. Bom, você espera qual a reação aí, o seu tempo hoje? Ah, eu tô ainda... É a segunda prova do carro. Na primeira eu tive alguns probleminha, eu quero entrar no 6. Eu fiz 7 e 1 na anterior. Eu queria entrar no 6. Aí, vamos ver. E brigando no tempo. Obrigado, hein, velho. Valeu, brigadão, hein, mano. Até mais. Se vocês estão achando que é forte o Jetta do Dub, imagina esse de mil. E aí, vamos lá. Dê uma dúvida. Quantos cavalo? Não passando de na momentânea esse carro. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. E aí galera, comentei, o que é esse carro na cidade de vocês, hein? Na minha época de escola isso aqui era motivo de violência, cara. Então, vamos lá. Só pra saber qual é o seu carro. Cara, vã da Elite. Quantos cavalos tem mais ou menos? Média 800 a 900. Certo. Vai fazer bonito hoje a reação? Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer bonito, né? Tem. Bom, representa aí, mãe. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Rapaziada, esse Jetta que tá aparecendo pra vocês, tá sendo sorteado, primeiro link na descrição. É o meu Jetta. Tem 260 cavalos, eu acho ele muito forte. Irmão, vai correr uma caravan de 800 cavalos agora. O que que é o Jetta perto de um monstro de 800 cavalos, irmão? Rapaz, é bom esse fone aguentar, viu? Que vai fazer barulho. Vai lá, zoa uma areia. Isso mesmo, olha lá. Só uma areia que quebra, né? Aí, ó. É lamentável. É lamentável. Bom, galera, como cai um pouquinho de óleo na pista, então agora eles estão tendo que limpar e o gol vai sozinho. E aí a caravan, ela também vai sozinha, pelo jeito. Galera, acontece isso de vez em quando. Quando cai óleo, gasolina, alguma coisa assim, ele joga a serragem pra secar mais rápido. E aí, óleo, gasolina, joga a serragem aí pra chupar a... Não é serragem não? É o que isso aí? Pit sorg. É o quê? Pit sorg. Pit sorg. Ah, aí ó, a informação aqui ao vivo aí, ó. Né, serragem não é pit sorg. É um bagulho que ele joga aí no chão pra... É, eu sei. É o que eles usam pra Fórmula 1, é isso aí. Boa, aí ó. A segurança aí. Salve galera, estamos aqui com o Subaru do Pistela. O rei do Subaru, o rei do Subaru. Mano, se liga nisso aqui. Eu vou nem falar pra vocês porque é muita informação e vocês não vão entender. Tá ligado? Meu nível de raciocínio é muito avançado. Ai, que burro. Eu vou deixar com o Costela pra eles ligarem pra vocês tudo que tem no carro deles e algumas curiosidades, beleza? Bom, bora trocar uma ideia com mano aqui. E aí, mano, Joe. Salve, Costela. Tranquilidade, mano? Como é que tá? Tranquilo? Moça, pra satisfação, mano. Deixa eu te perguntar. Quantos cavalos tem no seu carro agora? Deve ter uns 600 na roda. Antes tinha mais, mas agora como a gente abaixou o quanto a pressão, agora tá com menos, mas com mais qualidade. E é você mesmo que mexe com o seu carro? É, eu tenho uma oficina que só mexe com o Subaru, né? Ali no Brooklyn. Faz uns 13 anos somente com o Subaru. E uns 8 anos é minha própria oficina. Quanto tempo você já tem esse carro? 2017. A gente tinha antes um bug também igual esse, em 2011, quando eu trabalhava na concessionária. Depois pegamos um STI, hatch, 2011. E depois pegamos esse daqui, pra poder montar ele só pra arrancada. Qual foi o seu melhor tempo com esse carro até hoje? 5,9. Caralho? É, na verdade, esse e o Prata já entraram 5,9 aqui em Interlagos. Quantos por hora? Um máximo já deu nele também? Acho que aqui deu 199, 198. Na base aérea, nos 400 metros, dá 235. Faz 9,5 nos 400. Ah, nos 400, né? É. Beleza. Cara, deixa eu te perguntar alguma coisa agora sobre mais o interior do seu carro. Dá pra ver que a livre de peso aqui é singelo, né? É, não existe corredor gordo, né? Então, a maior potência que a gente tirou no carro foi através do peso, né? Como esse motor, como todo mundo sabe, ele tem uma certa deficiência, né? Então a gente preferiu deixar o carro meio a meio, né? 600 de roda pra 1.200 quilos, 1.100 quilos. Nossa, cara. É peso-potência, né? E você também, você fez tudo nesse carro praticamente, tudo? É tudo. Na verdade é assim, né? Diferente dos Gol, 4x4 aqui. Diferente dos Chevette, né? Esse carro já vem com a tração, né? Então a gente não precisa adaptar muita coisa. Já os caras precisam adaptar mais coisas, né? Tô vendo aqui algumas coisas de fibra de carbono, né? É, na verdade é quase tudo, né? Só não é o teto e a lateral traseira. E os dois para-choque, o resto é tudo de carbono. É o Marquinho que faz da fibra pra gente. É o mesmo cara que faz as cup, as... Fórmula 1 quando bate ali. Ah, ele deve tá falando mal de mim, ó. Ele deve tá falando mal de mim, ó. Fechou sozinho, ó. É, Marquinho! Você tá foda, hein? Cara, e de motor, assim? É o básico, assim, é... Cristão e biela forjada. Cabeçote feito pelo Sidinho, que é o rapaz que faz. Reforço do bloco feito pro Troia. Enfim, tem um pouquinho de todo mundo aqui. Quantos quilos de pressão tá aí hoje? 2,2 kg. Ah, sei. Não, não é muito não. Os gols andam com 4, 5 kg. Ah, mas o seu carro também, né? É. Beleza. E hoje, tá aqui na pista, o que você tá esperando fazer? Tá, tem alguma previsão? Não, a gente só vê pra poder melhorar o nosso tempo, né? Vamos ver se a gente entra na casa dos 5,8. Vamos ver. Vamos testar. A gente tá aí, trabalha de formiguinha pra ir testando. Ah, trabalha de formiguinha. Vai trabalhando pra... É, pra melhorando, né? Agora a gente mexeu na suspensão. Certo. E pneu? O que você tem de pneu? MT, né? Tem que ser, né? Não. Certo. Ah, o calibragem dele? Varia da pista, né? Tem mês que a gente manda 12, 13, 7, 9. Depende do quique do carro, né? Então a gente vai trabalhando com a suspensão e a libra do pneu, né? E qual que é o futuro desse carro aqui? Você vê, trocar? Não, o futuro é participar das listas, né? É entrar na casa dos 5,7, 5,8 constante, a gente já tá dentro do pessoal da lista aí. Da lista do Brasil. E algum outro brinquedinho vindo aí? Tem. Mas ele tem a surpresa ainda? É. Beleza. A gente vai montar um... Vamos ver. Vamos ver. A gente vai montar o mais levinho, né? Pra ver se a gente consegue colocar tudão, né? Vamos ver. Mas tem sim. Esse daqui vai ficar pra prova da FUPA, velho. Pra poder testar agora o outro. Não, o outro vai ser pras listas mesmo, né? É, Costela, muito obrigado mesmo, velho. Você tirou a dúvida da galera. Obrigado, satisfação. Não, estamos juntos aí, galera. Boa sorte, hein, galera. Valeu, obrigado. O Instagram do mano tá marcado aqui embaixo. Ah, legal. Entra lá. Quem curte o Subaru ou gosta pelo menos um pouquinho do nosso trabalho, pode entrar lá. Dá uma conferida. Bom, valeu, Costela. Boa sorte, hein, mano. Valeu, é nice. Tamo junto. É, galera. Esse foi o Costela do Subaru. Mas, amigo, pra você ter ideia, ó. É alívio geral, ó. O bagulho não tem nada. Mano, o cara humilde, muito foda, top pra caralho. Aí, ó, na moral, mano, o Instagram dele tá marcado aqui embaixo. Se você tem um Subaru, quer mexer, quer fuçar, quer conhecer também o trampo do cara, vai lá, mano. Traga uma ideia que ele é firmeza, beleza? Espera aí que eu vou mostrar mais uma coisinha pra vocês. Liga só. Aí, ó. Não é só carro não, mano. Cara, o cara também tem um caminhãozinho também, ó. Ó, salve, galera, beleza? Esse aqui é o Toninho, vem e mostra. Acho que só esse furgão aqui já dá uma beiga no meu polo. Vou mostrar aqui. Ali, ó. Esse aqui pica, velho. Não duvido nada, só isso aqui já tem pelo menos uns 500 cavalos. É aqui que vem o bebê. Aí, ó. Tá, ó. Opa, o bagulho aqui é fino, hein, velho. E é assim que vem o... O bichão. Bora continuando aqui, que hoje tem muito racha ainda, hein, galera? E aí, ó. Rapaziada, chegou a hora do Subaru de lista mais rápido do Brasil, tá ali o bicho, 600 cavalos, não tem nitro, mas tem CO2 pra regular a pressão. Irmão, esse carro é surreal, é a junção perfeita de um carro japonês, muito bem feito, muito bonito, é um car show misturado com carro de arrancada, tá top, é por isso que você clicou pra ver o vídeo, então aproveita. Rapaziada, quem disse que a caravan teve coragem? O Subaru saiu de lado, 4x4 saiu de lado, ficou as 4, fez 5.9 de pista, irmão, esse maluco é um monstro. Curtiu o vídeo que eu sei, então deixa aquele like de tetra e não esquece rapaziada, amanhã tem mais, muito carro Nutella contra carro raiz, tamo junto, até amanhã.